E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Com punições duras aos agressores, a Lei Henri Borel, de número 14.344, de 2022, estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de agressão doméstica e familiar. Inspirada em pontos na Lei Maria da Penha, a nova norma prevê também que nesse tipo de crime, independente da pena prevista, não poderão ser aplicadas as regras válidas em juizados especiais. Ou seja, não cabe fiança, induto ou anistia e o acusado deve ser afastado imediatamente da casa ou do local de convivência. Segundo o texto, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, cabe a prisão preventiva do agressor. Outro ponto do texto considera o homicídio contra menores de 14 anos um tipo qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. E caso a vítima seja uma pessoa com deficiência ou tenha alguma doença que aumente a sua vulnerabilidade, a pena poderá ser maior. Além disso, qualquer pessoa que tenha conhecimento de violência tem o dever de denunciar, seja pelo Disque 100, Conselho Tutelar ou a Polícia. E quem se omitir também pode ser condenado. Todo cidadão tem o dever de, sabendo de um caso de violência contra criança e adolescente, denunciar as autoridades competentes. Caso não o faça, ele tem uma pena, uma detenção de, se não me engano, são seis meses a três anos. A nova norma que muda o Código Penal tem referência a um fato lamentável. O caso do menino Henry Borel, de quatro anos, que faleceu em 2021 por hemorragia interna. De acordo com as investigações, Henry morreu depois de sofrer agressão no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. Sem dúvida, a lei Reborel traz importantes avanços, porque ela fortalece justamente essa discussão e coloca a criança como protagonista, mais uma vez, de ações legislativas aqui dentro do Congresso Nacional.